Quando os cavaleiros medievais partiam para as cruzadas, ficavam longe de casa por anos. E para evitar que suas esposas satisfizessem as suas necessidades naturais com o caseiro ou o menestrel local, eles passaram a contar com a ajuda de um engenhoso aparelho. Esse tal aparelho engenhoso se chamava cinto de castidade. Mas será que esse aparelho realmente existiu? Ou será que tudo isso foi uma invenção para ridicularizar a Idade Média? Não sei. É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. O cinto de castidade era feito com ferro e trancado com cadeado. Era uma espécie de armadura íntima que resguardava as partes inonimáveis. Além disso, ele possuía apenas duas aberturas para que as senhoras pudessem aliviar suas outras e mais urgentes necessidades. Que coisa absurda! Assim, as mulheres preservariam a sua fidelidade. O primeiro desenho de um cinto de castidade aparece no Bellifortes, um manual militar de 1405 feito por Conrad Kieser, que foi um engenheiro militar alemão e autor deste livro que era sobre tecnologia militar popular durante todo o século XV. Além do cinto de castidade, o livro também apresenta instrumentos de guerra como catapultas, armaduras e aparelhos de castigo. Mas o livro não foi levado a sério nem pelo próprio autor, que incluiu no manual piadas sobre Pum, um tema imortal e favorito no humor medieval. Nunca foi encontrada uma prova real do cinto desenhado por Kieser. Contudo, a narrativa alimentou a imaginação dos homens. O objeto começou a aparecer em mais e mais gravuras da época. Na maioria das imagens eram representados casais, nos quais o marido, sempre mais velho, saía para trabalhar e sua mulher, sem roupas e usando o cinto de castidade, esperava o amante que entraria em cena com uma segunda e estratégica chave. Essa chave, pelo jeito, abria bem mais do que o cinto, né? Aham! De acordo com Albert Klassen, na Universidade do Arizona, essas ilustrações não passavam da representação sarcástica de um medo masculino. Os maridos mais velhos temiam que suas mulheres os traíssem com os jovens. E olhando por esse lado, até que faz sentido, né? Pois o povo na era medieval era meio fissurado por essas paradas ligadas aos momentos íntimos. Além de o uso nunca ter sido documentado de forma séria, o cinto é medicamente impossível. Uma peça de metal colada nessa parte do corpo por dias significaria uma úlcera de pressão, também chamada de escara, seguida por gangrena e choque séptico e depois caixão, né? E morreu. Albert também disse o seguinte, abre aspas aí, Filipe. Uma mulher não sobreviveria aos consequentes problemas higiênicos e de saúde depois de vários dias. Fecha aspas. Esse mito que envolve os cintos de castidade se popularizou entre os séculos XVIII e XIX, quando se tornou moda falar mal da Idade Média. Era uma tentativa de provar que as novas ideias traziam a iluminação contra o passado ignorante, supersticioso e ridículo. Sarah Bond, professora assistente de estudos clássicos na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, disse o seguinte, abre aspas de novo aí, Filipe. A verdade sobre os cintos de castidade é que eles são, em grande parte, uma ficção construída nos períodos da Renascença e no início da Modernidade, a fim de conjurar uma meia-idade mais bárbara que veio antes. Fecha aspas. Uma outra curiosidade é que os cintos que já foram expostos em museus são objetos do século XVIII e XIX, expostos em circos e museus desavisados. Um deles chegou a ser exposto no Museu Britânico em Londres como um legítimo artigo medieval. O quê? Não acredito! Após descobrirem o equívoco, a instituição removeu o objeto em 1996. Talvez esses objetos antigos, aliás, tenham sido usados, mas para outra finalidade que não envolva a fidelidade da parceira. O cinto de castidade é uma fantasia erótica. Em sex shops é possível encontrá-los em versões mais confortáveis. Não que eu já tenha entrado em uma loja dessas, né? Pelo amor de Deus, é o que dizem aí, né? Alô! E diferentemente dos mitos antigos, agora os homens também podem utilizar o produto. Não que eu tenha interesse também, né? Mas disseram que é bem confortável. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Na mesma época em que os avançados cidadãos da Era das Luzes ridicularizavam a Idade Média, existiu algo parecido com um cinto de castidade na vida real. Eram dispositivos anti-mastrução usados em clínicas psiquiátricas. Era o consenso científico da época que o vício solitário causava todo tipo de males. Com todas essas informações, podemos então concluir que tudo isso não passou de um mito para ridicularizar a Idade Média. E que, na verdade, o item que também não era bem esse item, e sim um item parecido, era usado em outra época e com outra finalidade, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas e aí? Você acha que este item deveria ter existido mesmo? Ou foi bom nem ter existido, né? Ter sido só um mito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Tudo bem! Ah, e se você chegou até essa parte do vídeo, então comenta a palavra história, tá aparecendo aqui, para eu saber que você tá por aqui, que eu não tô falando sozinho, hein? Siga também o nosso canal lá no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, Fala do Mundo, e lá você pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar sugestões e também bater um papo comigo, hein? Tô te esperando lá e siga-nos agora mesmo! Que demais! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, só para você não ficar chorando, hein? Mais ou menos aqui, ó, tá aparecendo, é só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui! Fui!